Empreendedor, você já parou para pensar que o sucesso do seu negócio online pode estar mais próximo do que você imagina? Se eu te disser que a chave para que isso possa acontecer é uma consultoria de e-commerce. Isso mesmo. Se você quer melhorar sua presença digital, aumentar suas vendas e conquistar novos clientes, este vídeo é para você. Como especialista em e-commerce e negócios digitais, estou aqui para apresentar o mundo da consultoria de e-commerce e mostrar como ela pode ser a solução que você busca para impulsionar o seu negócio online hoje. Esse é um serviço personalizado que visa atender as necessidades específicas do seu negócio, identificando os pontos de melhoria, implementando ações que são eficazes para alcançar os seus objetivos. Independentemente de você estar começando agora ou já ter uma loja online consolidada, a consultoria de e-commerce pode te ajudar a levar o seu negócio a um novo patamar. Desde a análise de métricas, a otimização do site, até definindo estratégias de marketing digital, e gestão de estoque e logística, um consultor de e-commerce pode auxiliar em diversas áreas do seu negócio. Então, se você está pronto para dar esse grande passo em direção ao sucesso do seu negócio online, não perca esse vídeo. Venha comigo e descubra o que a consultoria de e-commerce pode fazer pelo seu negócio. Olá! Como vai você? Tudo bem? Eu sou a Bambi Tonhela, sou consultora de e-commerce e senior manager do e-commerce na prática. Nós somos a maior escola de e-commerce do mundo e estamos todos os dias aqui postando conteúdo sobre empreendedorismo, e-commerce, marketing e tal e tudo sobre o universo de vendas online. Então, se inscreva já no nosso canal e ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo. Além dos benefícios que a consultoria de e-commerce pode trazer para o seu negócio, é importante destacar que um consultor pode te auxiliar em diversos pontos do seu negócio. Dentre as principais áreas que um consultor pode te ajudar, selecionei 5 para a gente destrinchar nesse vídeo aqui para vocês. Mas já aviso que tem muito mais. Se você quiser conhecer, não deixe de conferir a minha aula que será ao vivo aqui amanhã no YouTube. Beleza? A primeira delas são as estratégias de marketing digital. Um consultor de e-commerce, ele pode ser um grande aliado para você na elaboração de todas as estratégias de marketing digital. Estratégias eficazes mesmo. Ele pode ajudar a definir personas, segmentação de público, o que é fundamental para garantir que a sua comunicação seja direcionada para um público certo. Além disso, o consultor pode te ajudar a criar campanhas de anúncio no Google, redes sociais, utilizar técnicas de marketing digital para atrair mais visitantes para o site, aumentar a conversão de vendas dentro do seu site. Então, tudo isso a gente faz. Por exemplo, é possível criar campanhas de anúncio no Facebook, no Instagram, direcionadas para usuários que têm interesse nos produtos que você vende. Isso pode aumentar as chances de conversão de vendas e, consequentemente, o faturamento da sua loja online. Outra técnica muito utilizada por nós, consultores de e-commerce, é o marketing de conteúdo. Por meio dessa estratégia, é possível a gente criar conteúdos super relevantes e interessantes para um público-alvo, gerando valor para a tua marca, atraindo mais visitantes para o site. Isso pode incluir desde a criação de artigos para blog, a produção de vídeos, outros tipos de conteúdo que ajudam a educar, doutrinar e engajar a audiência do seu e-commerce. A análise de métricas é uma das áreas em que o consultor de e-commerce pode ser extremamente útil para você. Por meio dessa análise, é possível identificar os pontos que são de melhoria, as oportunidades do seu negócio, o que pode contribuir muito para o aumento do tráfego, a conversão de vendas. Um exemplo bem bacana é a ferramenta utilizada pelo consultor para analisar as métricas do site, que é o Google Analytics, interpretação daquelas métricas. Com a ajuda do Google Analytics, é possível analisar as informações do número de visitas do site, tempo médio, taxa de conversão de vendas e tudo que a gente precisa ali para interpretar. A partir destes dados, o consultor pode identificar os pontos que são de melhorias, implementar ações que são eficazes para melhorar a experiência do usuário e, obviamente, aumentar as vendas. É isso que a gente está buscando sempre quando a gente está com o consultor no nosso negócio. Outra técnica utilizada por nós é o teste AB. Por meio dessa técnica, é possível a gente comparar duas versões diferentes de uma página de produtos, por exemplo, e verificar qual delas gera mais conversão. A gente faz muito isso com e-mail também. Isso pode ajudar a gente a identificar o que está funcionando bem em seu site, no seu e-mail, nas suas redes sociais e também o que pode ser melhorado ali para a conversão de vendas. Otimização de site é uma das áreas também que um consultor de e-commerce pode trazer grandes benefícios para o seu negócio. Ao otimizar o seu site, é possível melhorar a experiência do usuário, tornando mais fácil de navegar a realizar compras, o que pode resultar um aumento significativo ali na conversão de vendas. Um exemplo de plataforma de e-commerce que oferece recursos de otimização do site é a Nuvem Shopping. Com ela, é possível personalizar o layout, o design do site, de forma super simples e intuitiva, tornando o site mais atraente, mais fácil para os clientes usarem. Além disso, a plataforma oferece recursos de otimização de velocidade, o que é fundamental para a gente garantir uma navegação rápida e eficiente do usuário. Outra área que nós, consultores, trabalhamos bastante é na funcionalidade de busca de produtos. É importante que os clientes encontrem facilmente os produtos quando eles procuram no site e uma busca eficiente pode ser a chave para isso. Por meio de técnicas de SEO, que é Search Engine Optimization, é possível otimizar a busca de produtos e melhorar a experiência do usuário. O consultor também pode ajudar a otimizar o carrinho de compras, tornando-lhe mais fácil, mais eficiente para o cliente. É importante que o processo de finalização de compra seja simples e intuitivo para evitar que o cliente desista e deixe o carrinho lá por problemas técnicos. A otimização do site é uma das áreas mais importantes da consultoria de e-commerce. Por meio dela, é possível a gente melhorar a experiência do usuário, aumentar a conversão de vendas. Outra coisa que nós, consultores, trabalhamos bastante é a gestão de estoque e logística, que é uma área super crítica aqui no mercado de e-commerce. E um consultor pode ser uma grande ajuda para você otimizar esses processos. A gestão eficiente de estoque e logística é fundamental para garantir a satisfação dos clientes e o sucesso do negócio como um todo. Um exemplo de como um consultor de e-commerce pode te ajudar na gestão de estoque e logística é por meio da escolha de parceiros logísticos. É importante a gente escolher um parceiro que seja confiável e eficiente para garantir que os produtos cheguem aos clientes dentro do prazo combinado e, obviamente, em perfeitas condições. Então, nós, consultores, a gente ajuda você a escolher o seu melhor parceiro logístico, que é ideal para o tamanho do seu negócio, para a superação, com prazo de entrega, custo de frete e também qualidade de serviço. Outra área que o consultor pode ajudar é na definição da política de frete. É importante a gente ter política de frete muito clara no nosso e-commerce, não só claras, mas também objetivas que sejam adequadas ao perfil do seu público-alvo, que não comprometam ali a margem de lucro do negócio. Um consultor pode ajudar na definição dessas políticas e na escolha da modalidade do frete mais adequada para o seu tipo de produto. Ele pode também te ajudar na gestão de pedidos, implementando processos eficientes que garantem ali que os pedidos sejam entregues no prazo com qualidade. Isso pode incluir desde a gestão de estoque e até mesmo a gestão de pedidos ou acompanhamento de entrega. E, por último, o nosso trabalho como consultor impacta até mesmo no atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente é uma área fundamental no e-commerce e um consultor pode ser de grande ajuda para garantir a satisfação e fidelização dos seus clientes. É importante oferecer um atendimento de qualidade que atenda às expectativas dos clientes e resolva suas dúvidas e problemas de forma eficiente. Um exemplo de como um consultor pode te ajudar na área do atendimento ao cliente é por meio da definição de políticas de troca e devolução. A gente sabe as leis, mas a gente consegue formatar políticas bem claras e objetivas para evitar ali problemas com clientes insatisfeitos. O consultor pode ajudar na definição dessas políticas de forma super eficaz. Outra área em que o consultor pode atuar é na escolha das ferramentas de atendimento ao cliente. É importante que a gente escolha softwares e soluções de mercado que são realmente eficientes e que atendam às necessidades do negócio e dos nossos clientes a um custo acessível, óbvio, né? O consultor pode te ajudar nessa escolha dessa ferramenta ideal considerando fatores como volume de atendimentos, tipo de público-alvo, recursos necessários. O consultor pode auxiliar no treinamento da equipe de atendimento ao cliente garantindo que elas tenham ali as habilidades e conhecimentos necessários para atender ali aos clientes de forma super eficiente e satisfatória. Um consultor de e-commerce pode ser uma grande ajuda aos empreendedores que desejam alcançar os objetivos dos seus negócios online. Desde a definição dessas estratégias de marketing digital para poder vender mais, até a gestão de estoque e logística, o atendimento ao cliente. Há uma série de áreas em que o consultor pode atuar para garantir ali que o seu cliente seja bem-sucedido no e-commerce. Cada caso é cada caso. Cada caso é o único na consultoria. A consultoria de e-commerce aqui do ANP, ela é personalizada para atender todas as necessidades específicas de cada negócio. Não há nenhuma igual a outra. E o que eu sempre falo, é importante a gente escolher um consultor que seja de confiança, com experiência comprovada na área, para garantir que o investimento da consultoria trará os resultados esperados. Então, se você é um micro, um pequeno, um médio empreendedor e deseja conquistar mesmo alguns objetivos aí no seu negócio online, considere de fato contratar um consultor. Não vá sozinho. Quero te convidar a participar da nossa próxima aula amanhã, ao vivo, aqui no YouTube. Eu vou te apresentar todos os benefícios da nossa consultoria e, tim-tim por tim-tim, como os nossos consultores trabalham com você. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor sobre o nosso serviço e de como você pode estar no próximo nível de negócio aí em pouquíssimo tempo. Inscreva-se agora no link da descrição do vídeo ou acesse o QR Code que aparece na tela e descubra como a gente pode ajudar você a alcançar os objetivos da sua empresa. A transformação de vida que a gente teve do início da Abrir Maquiagem até aqui, sem sombra de dúvidas, foi o estilo de vida que a gente tinha e o estilo de vida que a gente tem agora, né? Então, quando a gente se conheceu, ela trabalhava no salão, eu como personal. Eu não tinha um salário realmente muito grande. Ela, basicamente...